Salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e nesse vídeo eu trouxe uma dica muito preciosa pra você assistir o próximo jogo do Palmeiras ou de qualquer outro time que você torça no meio da torcida adversária sem tomar um apavoro, beleza? Tá pronto, pega um caderninho e anota aí ó A melhor forma de você assistir o jogo na torcida adversária sem tomar um apavoro é não vá ao jogo, beleza? Dica dada, vídeo assistido, pode passar pro próximo vídeo, um abraço, valeu e fui Meio óbvio né o que eu falei, mas eu acho que às vezes a gente precisa falar o óbvio porque, eu não sei cara, tem cara que vive em Narnia assim, tem cara que vive num mundo que não é o mundo real infelizmente, né? E jornalistas inclusive, né? Eu vi uma série de publicações no Twitter de gente que trabalha com futebol desde que o mundo é mundo e os caras, né? Eles ficam indignados, nossa, mas olha o que aconteceu Ai, mas precisa disso, ai, mas precisa tirar o cara com essa violência, ai, mas precisa... Cara, em que mundo que vocês vivem, velho? É impressionante! No mundo ideal, no mundo ideal, seria muito legal os rivais assistirem jogo lado a lado não importa a camisa, não importa a cor, não importa nada da camisa que defende a cor da camisa porra nenhuma! Você vai assistir o jogo de futebol do lado do seu rival, vai se zoar e vai ficar na paz esse é o mundo ideal, mas o mundo ideal não existe, o mundo que a gente vive é totalmente diferente é totalmente diferente, e você precisa saber, você precisa entender o cenário que você está se não, você vai dar sopa após ar vamos fazer uma analogia? Você pega um talalau de dinheiro assim, sai com ele na mão no centro de São Paulo à noite você vai ser assaltado? Nossa, 99% de chance de certeza que você vai ser assaltado você vai morrer? Pode ser que você morra ainda você deveria ser assaltado? Você deveria morrer? Deveriam te matar para pegar seu dinheiro? Deveriam te bater, te roubar, tomar o seu dinheiro à força? Claro que não não deveriam, no mundo ideal não deveriam, mas a gente não vive no mundo ideal então se você sair com esse talalau de dinheiro no centro de São Paulo à noite provavelmente você vai ser assaltado, então você vai sair? Claro que não então por que diabos você vai na torcida adversária assistir o jogo? Ainda no setor da organizada, que é o Gol Norte, onde fica a mancha verde por que você vai fazer isso, cara? E ainda tem o pessoal que assiste o jogo e quer se filmar, filma mostrando aqui que está com a carteirinha do Flamengo tira a blusa e mostra que está com a camisa do time rival por baixo mostra aqui, minha tatuagem aqui, estou aqui no meio da torcida dos caras mostrando aqui minha tatuagem, mostrando minha camisa, mostrando minha carteirinha mostrando qualquer coisa, porque eu quero aparecer na rede social a rede social tem transformado a gente num babaca, a gente quer aparecer e as pessoas para aparecer nas redes sociais, elas colocam em risco a sua saúde a sua integridade, a sua vida muitas vezes por like para mostrar para os amigos como ele é foda, como ele é engraçado para tentar viralizar ali, coisa que vai durar um dia depois é todo mundo esquecer e ainda você corre o risco de tomar um pau não estou dizendo que foi o caso lá do cara que teve a jaqueta rasgada e tal não sei o que ele estava fazendo, se ele estava de boa ou não mas só de você ir ao estádio, ficar na torcida adversária você já está assumindo o risco, tem gente que ainda extrapola esse risco fazendo gracinha, fazendo piadinha, fazendo bobeirinha de novo cara, não é não é algo que eu defenda, não é algo que eu acho legal mas a arquibancada tem regras, você precisa saber onde você está você precisa entender qual é o contexto se você não entende onde você está você está dando sopa para o azar foi a analogia aí que a gente fez e infelizmente são coisas que acontecem são coisas que acontecem, então não seja um babaca que não vai acontecer com você agora se você for um babaca, isso infelizmente você tem grandes chances de tomar uma pavora você tem grandes chances de te tirarem, de te convidarem gentilmente a sair do estádio da forma como aquele flamenguista foi tirado e também, vamos lá que o pessoal também gosta de nichar as coisas isso não tem nada a ver com a torcida do Palmeiras especificamente isso já aconteceu em diversos lugares com diversas torcidas e com diversos babacas que vão lá para aparecer enfim, quero muito saber a sua opinião sobre isso uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real tem gente que mistura as duas coisas e aí que é o problema enfim, deixa aqui nos comentários tamo junto, um abraço ah, e não se esqueça de se inscrever lá no Avanti Palestra o link está aqui na descrição beleza? valeu, abraço, fui e na descrição